E o artigo científico mais importante da sua vida. Preste bem atenção do ABC Brasil. Olha aqui ao meu lado. Fazer exercícios prolonga a vida? O surpreendente resultado de estudo com gêmeos. Eles pegaram dois gêmeos, duas pessoas, ou seja, duas pessoas que nasceram no mesmo momento, iguais, mesma mãe, etc. Vocês sabem o que é gêmeos, né? Então pegaram essas duas pessoas e fizeram um estudo com exercícios físicos e tudo mais. E é surpreendente. Nós já sabemos disso. É lógico, a pessoa sabe que o exercício físico revigora a pessoa, deixa a pessoa muito melhor. Entretanto, agora com a ciência, não dados teóricos, aliás, dados teóricos, não apenas alguns fatos, algumas coisas, experiências esparsas, coisa muito densa, que foi feita pela BBC Brasil e eu trago para vocês agora, neste final de ano. E você que não conhece, é domingol.com, nosso site. Nós também na Amazon, nós temos vários livros. Para você que vai fazer o concurso nacional, você vai fazer concurso, algum concurso, você entra na Amazon e procura. A Constituição Federal é nossa autoria. O Vadimé com mais em conta é o nosso e o melhor Vadimé com que é atualizado em tempo real. É muito interessante também. E outros livros na Amazon, mas também procura em todas as redes sociais, compartilhe, faça tudo para nos ajudar. Aqui uma pessoa fazendo exercícios e a gente já sabe. A Georgia M. Salva, do The Conversation, que é simplesmente o melhor canal da BBC, é o The Conversation. São as pessoas, são as pesquisas científicas mais legais que existem lá. Então vamos começar a leitura, sem muitas delongas, que nós não precisamos antes disso. Pesquisas sobre estilo de vida e longevidade, a ponto consistentemente que pessoas que praticam mais exercícios vivem mais. Portanto, é surpreendente ver o resultado do relatório Finish Things Korn Study, um estudo finlandês que apontou que há pouco efeito direto da atividade física de lazer na expectativa de vida. O que torna esse estudo diferente dos outros e está certo. O comportamento humano e a biologia são complexos e interagem com a sociedade e o meio ambiente em geral. A quantidade de exercícios que uma pessoa faz pode estar ligada à sua genética, dieta, deficiências, educação, riqueza ou apenas se ela tem tempo de lazer suficiente e um espaço verde seguro. A cada um desses fatores também pode estar ligado à expectativa de vida de diferentes maneiras. Olha, vamos entendendo aqui o que está acontecendo. Você provavelmente pode pensar em uma dúzia de outras coisas que podem estar associadas à saúde de uma pessoa e a quantidade de exercícios que ela pratica. A direção da casualidade nem sempre será clara. Embora seja certamente verdade que pessoas que se exercitam mais viverão em média mais tempo, é muito mais difícil saber quanto é causado pelo exercício em si, em comparação com esses outros fatores. Como podemos esperar isolar esse efeito causal único de complexidade da vida das pessoas? Estudos sobre gêmeos podem nos ajudar nisso. Os gêmeos têm genética e experiências de vidas semelhantes ou idênticas. Portanto, podemos testar mais diretamente como as diferenças em seu comportamento na velhice afeta a expectativa de vida. Essa é precisamente a abordagem adotada por pesquisadores da Universidade de... Olha o nome. Givasquilá, da Finlândia. O nome é difícil de se ler, mas é assim que eu pesquisei antes. Eles usaram questionários e exercícios aplicados a 11 mil pares de gêmeos adultos do mesmo sexo em 1975, 1981 e 1990 e vincularam isso aos registros de óbitos até o ano de 2000. Olha, é um estudo perfeito, um estudo grande mesmo. Grupos menos e mais ativos. Os pesquisadores descobriram que, como o esperado, os mais ativos tiveram uma taxa de mortalidade de 24% menor em comparação com os menos ativos. Esse efeito é menor do que o sugerido por estudos anteriores. E a maior parte do excesso de risco foi notada nos 10% menos ativos dos participantes do estudo. Eles também analisaram a idade biológica medida pelo grau de dano ao DNA, metilação. E, surpreendentemente, descobriram que tantos os grupos mais ativos quanto os menos ativos pareciam biologicamente mais velhos que os outros. O emparelhamento de gêmeos trata de genética das diferenças no início da vida, mas e quanto a outros aspectos do comportamento saudável? Quando o tabagismo, o consumo de álcool e o índice de massa corporal IMC foram tidos em conta na análise, A ligação entre o exercício e a longevidade foi muito reduzida, com apenas uma diferença de 9% na taxa de mortalidade entre os grupos menos ativos e os outros. E nenhuma diferença entre os altamente e moderamente ativos. Em outras palavras, por um possível par de gêmeos com puníveis de atividade muito diferentes, Mas, com o mesmo histórico de tabagismo, o consumo de álcool, haveria muito pouca diferença na expectativa de vida. Mas, o que significa alterar os níveis de exercício enquanto todos os outros aspectos da vida permanecem constantes? Por exemplo, se o efeito de exercício na morte fosse mediado pela perda de peso, Então, essa análise não reoraria essa ligação. E se o exercício aumenta, mas o peso não muda, então alguma outra coisa deveria compensar? Houve também alguma evidência de que o efeito do exercício foi mais forte nos primeiros 20 anos após a avaliação, Em comparação com a década subsequente. Portanto, é possível que o exercício precise ser mantido para que os benefícios de longevidade na vida adulta permaneçam. Isso estaria de acordo com as evidências de ensaios clínicos que mostram benefícios mais imediatos Das intervenções de exercício na saúde em pessoas de condições pré-existentes, Papel menor do que se pensava anteriormente. Então, o que podemos concluir com a segurança dessas novas descobertas Que ganharam um prêmio nacional de medicina esportiva na Finlândia, Mas que ainda não foram revistas pelos pares. Claramente, as pessoas que se exercitam mais vivem, em média, mais tempo. Genética, fatores sociais, saúde existente e outros aspectos do estilo de vida Explicam parte dessa associação. Não devemos descartar uma ligação direta entre exercício e longevidade. Mas esse estudo sugere que pode ter um papel menor do que se pensava anteriormente. No entanto, a evidência experimental mostra que o exercício pode prevenir doenças e incapacidades, Melhorar o humor e a qualidade de vida em geral, o que muitos considerariam resultados Mais significativos que apenas o tempo de vida. Pode ser difícil para as pessoas manter mudanças no estilo de vida. Por isso, são importantes esforços sociais e ambientais, Como a manutenção dos espaços vivos e de alta qualidade, Para apoiar os estilos de vida saudáveis. As desigualdades sociais na saúde e na longevidade existem e estão aumentando. Por isso, é vital que continuemos melhorando a nossa compreensão Das razões pelas quais o que devemos fazer a respeito. George M. Salva é pesquisador sênior de estatística do Instituto Quadrant do Reino Unido Que realiza pesquisas nas áreas de alimentação e saúde. Esse artigo foi publicado inicialmente no The Conversation. É um artigo surpreendente. Realmente, todos sabemos, eu acho, né? Ou pelo menos você tem uma noção que exercício físico, a vida saudável, Deixar aquela vida sedentária é uma coisa que vai fazer muito bem para a sua saúde. Eles estão pesquisando com gêmeos, com pares de pessoas que são geneticamente parecidos Ou quase iguais. Então, eles tiveram aqui resultados muito significativos. Claro que não vai dizer que um vai viver muito mais. Como ele foi muito bem feito ali, ele diz que existem vários fatores que englobam tudo e que não dá para se precisar. Mas o estudo simples mostrou que os pares que fazem exercício físico, que cuidam da alimentação, que cuidam do seu corpo e tudo mais, sem estética, mas sim a parte de saúde, Isso traz benefícios e longitividade. Então, você pode agora, desde já, agora 2023, 12 de 12, 2023, mais para 2024, Você pode começar uma vida nova, ter uma vida diferente e mudar totalmente a sua alimentação e tudo mais. Se você já tem isso, agora você já sabe que deve continuar. Então, vamos lá.